Uma coisa muito importante que muita gente comentou e deu feedback sobre o curso é sobre terem problemas para poder subir o código para o repositório remoto. Por que disso? O que acontece? Para que o GitHub saiba exatamente que você é o usuário certo que está enviando aquele código, ele precisa identificar você de alguma forma. E para fazer essa identificação, o GitHub utiliza o SSH. O SSH é um protocolo que serve para autenticar um usuário remoto ao servidor. Ou seja, ele é baseado em chaves, onde existe uma chave pública e uma chave privada, onde a chave privada consegue abrir a chave pública, somente essa chave. Ou seja, a gente envia a chave pública para o servidor, que no caso é o GitHub, e com a nossa chave privada dentro da nossa máquina, a gente é capaz de abrir a chave pública do servidor e é capaz de subir o nosso código. Enfim, eu não vou chegar em muitos detalhes, mas se você quiser saber mais um pouquinho sobre isso, tem aqui esse link que eu vou deixar para vocês em resources, e ele fala um pouquinho aqui no About SSH. Mas no nosso caso, o que a gente precisa são duas etapas. A primeira, que é gerar essa chave SSH, e a segunda, que é adicionar essa chave SSH no GitHub, ok? Então, para a primeira, eu vou clicar nesse link aqui, e ele dá exatamente passo a passo que você precisa fazer, ok? Então, primeiro você tem que abrir o terminal. Depois de abrir o terminal, você vai colocar essa linha de código aqui. A gente não precisa se preocupar com esses parâmetros, eles só servem para determinar o tipo de chave que a gente vai criar. A gente precisa se preocupar somente com essa parte aqui do e-mail. O e-mail precisa ser exatamente o mesmo e-mail que vocês criaram dentro do GitHub, ok? Feito isso, você vai dar Enter, ele vai aparecer um textinho dizendo que a chave vai ser criada, o par de chaves, no caso. E aí, ele vai dizer o local onde você vai salvar a chave, e se você deseja colocar um nome diferente. Em geral, a gente deixa como padrão ID underline RSA mesmo. Então, basta que você pressione Enter. Depois disso, ele vai pedir um passphrase. Isso é só mais uma forma de segurança. Em geral, a gente não precisa disso. Então, é só você clicar Enter, ele vai pedir para repetir. Você clica Enter de novo. Com isso, a sua chave vai ser criada. Você vai ter lá o ID RSA e o ID RSA Pub, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui na minha máquina. Ele fica dentro do Tio, ou seja, a nossa home, barra ponto SSH. Esse é o diretório onde ficam as nossas chaves do SSH, ok? Se eu digitar aqui um LS, a gente vai ter então ID RSA e ID RSA Pub. Essa aqui que é a chave que a gente vai colocar lá no nosso GitHub, ok? Para você pegar essa chave, você basta usar o comando catch e passar o nome da chave. E aqui ele vai mostrar a chave para você. Se você quiser, você também pode usar o comando more, se tiver na sua máquina, obviamente. Ele tem aqui também a mesma chave. Ou você também pode abrir no seu editor de texto. Por exemplo, você pode abrir no VI passando RSA Pub e ele vai passar aqui para você também, ok? De novo, ESC, dois pontos WQ. Perfeito. Tenho aqui a nossa chave, certo? Eu vou copiar a chave aqui. Vou lá no GitHub. E dentro do GitHub, aqui no lado direito superior, a gente tem Settings. E dentro de Settings, a gente tem aqui SSH e NGPG Keys. Clicou aqui, a gente tem as chaves que a gente pode adicionar. Eu vou clicar em New SSH Key. Vou colocar a minha chave aqui. Ela está já direitinha. E aqui em cima eu coloco um título de acordo com aquela chave. Eu costumo colocar o nome da máquina. Por exemplo, o MacBook Pro ou o Mac Mini. Enfim, o nome da sua máquina. Assim identifica, por exemplo. Ou você pode, por exemplo, colocar Home e Work para você saber identificar que é o computador do trabalho, o computador pessoal, o computador de casa. Enfim, é só o nome para identificar. Esse nome só vai ser útil aqui dentro do GitHub. Ele não vai ser mais necessário para lugar nenhum, ok? Feito isso, é só clicar em Add. Eu já tenho essa chave, então eu não vou clicar. Mas ela vai ficar salva aqui, ok? E aí você vai poder utilizar o GitHub e fazer Git Push sem dar erro de permissão nenhum, ok? Então é isso, gente. Eu vou colocar os links para vocês poderem dar uma lidinha, tanto nesse aqui de gerar quanto no de adicionar. E é basicamente isso. Depois de ter feito essa adição, você vai conseguir subir sem problema nenhum ao GitHub o seu código.